Vamos ver quem é que vai ganhar aí ó, quero sortear mais um da Vistreira, vou sortear pelo número do check-out, vou sortear pelo número do check-out aqui, a Sul Restinga, festa de aniversário do Sul Restinga, 45 anos da nossa família, o ano da sua, aproveitando com certeza. Na Vistreira da OrtoBom, o número do 3, o número do seu agilha, você passa sobre o colchão, se você está tendo dois malditos, vai de uma glória, pode ser o colchão, a calma, pode ser o colchão, vai aqui na frente, na parte de a todos lados da menina, na porta do bom, na parte do nosso bom, aí o consulte ali, vai para o nosso bom, para você com certeza, vai cuidar mais de coisa, é o sonho que não melhorará. Está ali dentro da tortear, está ali dentro do outro bom, vamos tortear pelo número do check-out, vai lá, vamos lá, tortear pelo número do check-out lá então.